E aí meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite Olha eu aqui de novo, calma aí que a barreira aqui é 40 Esses dias eu andei meio, deixa eu tampar aqui que tá entrando muita terra Esses dias eu andei parado, não fiz nenhum motovlog Porque o tempo tá muito fechado, tá vendo? O tempo tá fechado, tá começando já a época de chuva E eu não tive tempo, resolvi, vim com esse videozinho aqui Pra gente bater um papo, né, conversar um pouco Agradecer aí a vocês aí, que estão aí no meu canal, estão sempre vendo Tem muitos que assistem até o final, certo? Já tem outros que não assistem tudo, mas também tá valendo Já tá aí no canal, já tá assistindo, agradeço do mesmo jeito Não precisa assistir tudo não, se não quiser, assiste até onde quer Certo? Ninguém aqui é obrigado a nada Já pra começar, você já deixa aí o likezinho aí no canal É... comenta Beleza? Comenta aí, rapaziada Se vocês quiserem alguma coisa Que eu trago alguma coisa no canal aí Final de semana aí eu tô totalmente livre, entendeu? Sábado e domingão eu não faço nada, só em casa MT03 Vocês comentem aí E a gente bate aquele papo Eu sempre respondo Todos Olha que legal Então Como muitos já estão vendo aí Eu tô tentando aprender o grau, né? Tô tentando Não é fácil Certo? Muitos sabem que não é fácil O negócio é É puxado Eita O caminhão tá vindo Que vem Você tem que Ter certa dosagem Ter uma certa dosagem de De aceleramento De embreagem De freio Primeiro eu tô começando com Tentando pelo menos, né? Subir a moto e ter equilíbrio O antes Que é quem tá me instruindo a aprender Tá me ensinando Com os dois pés no chão Com os dois pés no chão Ela é alta Minha moto é um pouco mais alta Eu já levantei ela um pouco mais Porque muitos sabem Que no canal aí Eu coloquei uma roda Muito mais larga Do que Do que o desenho da moto Da parte de Para-barro dela É um pouquinho mais estreito Que o pneu Então acaba pegando na lateral Mesmo que ela fica centralizada Certamente no mesmo ponto Ela Ela ainda pega Porque o pneu é 120 120,80 E a carenagem Só pega 110 Então 110 Ela é estourando É bem estreitinho mesmo Um dia eu vou fazer um vídeo E mostrar pra vocês Que é bem mais estreitinho Mas pra aprender o grau Eu tô aprendendo Tô levando, velho Tô perdendo o medo Quando eu perder o medo Opa, o cara tá me espremendo aqui Dá licença, irmão Sai O caminhão tá me empurrando ali E eu tô aprendendo Eu vou subir Vou aprender Eu espero que eu aprenda, né, velho Eu espero não desistir Porque Desistir Jamais Certo? Ó Ó Botou um escapamento esportivo Só pra mim fazer barulho Essa aqui é a parte do setor central do Gama Pra quem não conhece Fica na parte de baixo do Gama Tem a parte de cima lá Que é o setor central Setor oeste Sul, leste Aqui é desse jeito É sul, leste, oeste, norte Aqui é mais ou menos onde fica Uma tal chamada Prainha Quantos minutinhos? Quatro minutinhos De bate-papo Então Vou dizer você, hein, Fenri Fenri, você fez pé Você sabe que eu te conheço, Fenri Fenri Lobo Eu fui na lotérica aí, viu? Você tava só de boa, rapaz Vamos trabalhar, meu brother E falando em moleque que trabalha O Jess tem que precisar postar uns Uns vídeos, viu, Jess? O Jess PSB anda meio que Com o canal parado, morto Sei o que tá acontecendo com ele Pode desistir não, irmão Se a gente for ficar desistindo por tudo que acontece na vida A gente não vai ter nada Entendeu? O canal tá devagar, tá devagar Mas se você desistir é a mesma coisa Você nunca tentar conseguir nada na sua vida Eu falo isso porque quando eu comecei meu canal O dele Começou a crescer primeiro do que o meu Ele tava divulgando O rapaz divulgava Tava de boa O canal dele tava crescendo Ai, poeira E de repente ele parou De divulgar Parou de postar vídeo O meu canal Há um tempo atrás Tinha só 20 e poucas pessoas Hoje eu tô com 340 e poucos Eu acho Futuramente posso tá até com mais, né Mas por enquanto que eu lembro É uns 340 Então é isso aí, Jess Não vai desistir não, viu Vai desistir pras coisas que acontecem na vida não Porque senão a gente não conquista nada Beleza, moleque doido? Eu quero ver esse canal crescer E MTS 750 Você tá me devendo um vídeo, viu Cabaçafado Você sabe Você tá me devendo um vídeo Cadê o vídeo do grau, velho Que a gente tá empinando Você tá me devendo Não posso dar um vídeo Melhor vender, viu Essa câmera sua aí Vende pra mim Baratinho Micharia Aí, rapaziada Aqui é o A entrada do Gama Setor central pra cá Setor leste E o oeste Quanto tempo de vídeo? 6 minutos Aí, ó Busão do Goiás Essa aí Pra quem não conhece muito bem Brasília Pode vir O lugar é super tranquilo Super na boa Muitos não são Muitos no meu canal Não são de Brasília De Brasília De Brasília Então Chega por dentro Aqui é o Gama Vou fazer o Balão É isso aí, rapaziada Vou encerrar o vídeo por aqui E o canal não morreu não Tô aí, viu Nem que seja pra mim Fofocar Vamos lá Vamos lá Se liga Até os próximos vídeos Não esquece de apertar o likezinho, viu Tchau 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 Obrigado.